TV PSG Web hoje presente aqui na final do Campeonato Paulista de Antônio Tavares. Acompanhe, que participa internauta, lançamento longo pro Campeonato Paulista de Antônio Tavares. Corinthians vs. Altarca, 3x0 para Corinthians. Fez o lançamento longo, Mosquito sozinho! Vamos aqui, vamos aqui! A traga estava atrás dele, Mosquito não estava. Vamos ver! Professor, 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 professor! Corinthians está perdendo tempo, por tanto tempo? Para ir para o Corinthians bater um patrô na humana, para voltar a casa do óleo. É isso aí pessoal, TV PSG Web, hoje presente aqui na final do Campeonato Paulista. E aí, João? Pois é, por enquanto o Corinthians 3x0, calendrando a você. A equipe do São Paulo ficou em terceiro lugar no Campeonato, a equipe do São Paulo venceu a equipe do Instituto Só Vida, que foi em terceiro lugar. e a equipe do São Paulo venceu a equipe do São Paulo venceu a equipe do São Paulo venceu e a equipe do São Paulo venceu a equipe do São Paulo venceu a equipe do São Paulo venceu a equipe do Instituto Só Vida, o 3x0, com um belo jogo, com a praia desse jeito, em terceiro lugar. É isso aí pessoal, o TVPSG, o Edson, os presentes aqui no parque do Ibirapuera, final do campeonato paulista. Os sete times que estavam disputando, com tantos corridos, o Corinthians foi em primeiro, o Altax ficou em segundo lugar, portanto o Corinthians jogando pelo empate e vai vencendo por 3 a 0, esse belo jogo aqui.